Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar das 5 marcas melhores para você botar no seu som automotivo, viu? Se você está em dúvida aí, Rylan, qual é o melhor, né? Nesse vídeo aqui vamos explicar para vocês sobre isso, viu? Os melhores, o que eu uso, né? O que eu já usei, amplificadores aí de som automotivo, que eu já vi muitos sons aí tocando aí, viu? Fica até o final do vídeo, vou falar todas as características. Deixa o seu gostei, deixa um comentário aí que ajuda demais o canal crescer aqui. A gente fala todo dia de som automotivo, né? Eu sou Rylan e agradeço por você estar vendo esse vídeo. Então vamos lá, gente. O primeiro da lista, né? O primeiro da lista, não é o melhor nem o pior, viu, gente? É o amplificadores da Tarantos. São amplificadores muito bons. Uso do meu som, né? A Tarantos sempre manda produtos para a gente. Não é só que ela manda produtos para a gente, não. Mas eu uso muito tempo, né? Desde o meu primeiro som, né? Eu já tinha amplificado o Tarantos, né? Sempre usei o MD3000, que é um modo muito top. Nunca vi esse mix clipar. É impressionante como ele entrega mais da potência ali, né? Tem amplificadores aí. Tem um HD3000, né? Também é muito usado. Tem outras marcas. Acho que é um dos modos mais usados hoje no Brasil, pelo menos, né? Não sei se for, né? Mas é o TS400MS, né? Para quem vai fazer o som, o primeiro som, é um modo muito usado no TS400, viu? Se você já teve ou tem no seu som o TS400, deixa seu comentário. Uma das primeiras marcas, como eu disse, que eu digo aqui para vocês, né? Que é bem conhecida. Acho que é um dos modos mais vendidos da marca, né? Mais vendida do mundo. É a Tarantos, cara. Impressionante, né? Eu gosto demais dessa marca aí. Elas fez um design avançado, né? Como se diz, bonito. E cada vez está fazendo produtos aí, né? Antigamente era um pouco mais barato, né? Não vamos mentir, né? Antigamente ela tinha peças, quer dizer, nem peças, né? Era produtos mais baratos. Mas é aquela questão, né? Tem que aumentar a qualidade e com certeza aumenta nos preços das peças, né? Vocês sabem que coisa boa é mais cara, né? Então, um dos modos muito usados no automotivo, amplificadores Tarantos. Eu uso o meu som e recomendo para todos que gostam do seu automotivo. E até para aquelas pessoas que querem fazer som PA, né? Com um modo também, né? Tem um som PA para você usar no seu sistema de som, né? A segunda marca muito conhecida também, que essa também, tenho certeza que você já usou algum modo dela, é a da Stetson, né? A Stetson é considerada pelo mercado aí, né? Em competições, em várias questões aí sobre só automotivo. Muito bom, né? Uma empresa aí muito respeitada no Brasil aqui, né? E até fora do Brasil. Eu também, meu primeiro som que eu ganhei, né? O primeiro som que eu ganhei tinha um 2000, era o 2000, não, rapaz. Era o 2K5, né? Que eu usava no meu sistema. Um modo muito top aí. Ela vem com essa linha Vulkan, né? Vulkan é respeitável, papai. Eita, meu amigo. Outra bichão aí que entrega muito mais do que ele diz na potencial ali, dependendo da energia que você aplicar, né? O Vulkan é respeitável. Eu aconselho, viu? Se você quiser um amplificador, quando tem aquela marca Vulkan, meu amigo, que é turbinado. Tem turbo naquela bexiga ali, é bom demais, viu? Os modos da Stetson são bonitos e também potentes, né? Pra quem gosta de rachar, né? Eu muito usado aqui no Nordeste pra grave, né? Pra grave, médio, meu amigo, é com força, viu? E aquele também é o modo de 400ms deles, que é muito vendido, né? Tem até o novo agora, né? O novo de 400ms veio diferentinho, muito top, viu? Se você usa modos Stetson, deixa o seu comentário aqui e recomenda ou não, viu? O que você acha desse modo aqui? Deixa o seu comentário, viu? Stetson, segunda marca também, muito top. Não é querendo dizer que é uma marca que é só pra 1, 2, 3, 4, mas não tem diferença aí de qual primeiro lugar, segundo lugar, viu? Deixando bem claro. Outra marca também muito conhecida é a Sound Digital, né? Sound Digital. Acho que eu disse o nome certo, né? É um modo muito bom, né? Eu lembro que o meu amigo meu sempre usa ele. Nunca deu pau. É impressionante como eles são bons na questão de ruído, né? Tem modos que dá uma loucura, né? Uma de ruído. Eu nunca vi ninguém reclamando da Sound Digital em questão de ruídos, né? É impressionante. Parabéns. E aí também faz um modo pequeno, né? Um modo pra quem não tem espaço aí. Cada vez tá fazendo um modo menores aí. Muito top, viu? Eu nunca vi esses modos de perto, os mais novos, né? Mas eu lembro quando eu vi aquele mais avançado, né? Bonito, cara. Eu disse, meu Deus, essa aqui é a cor do mundo mesmo. Aqui é a cor da terra, porque é muito bonito. Comparado a outros modos, né? Eu achei o design muito bonito, viu? Parabéns, viu? Deixando bem claro. Sinceridade do coração. Parabéns aí à tecnologia de vocês. E também a questão da aparência, cara. Top demais. Parece que não é nem modo. Parece que é uma coisa revolucionária de outro mundo, viu? Gostei demais, viu? Se você usa Sound Digital, deixe seu comentário aqui, viu? É muito importante pra gente trazer mais vídeos pra falar de som automotivo. Sound Digital também é uma marca muito conhecida no Brasil. Muito usada no som automotivo. É pressão. É pressão. Eu gosto da questão do grave, né? Dos modos dele que deixam um pouco mais de sub. É um sub gostoso, né? É uma característica também que eu gostei bastante desses modos. Quarta marca aí, muito conhecida também, é o Banda, né? Ah, meu amigo, o Banda aqui no Nordeste o pessoal usa, né? Acho que é até tudo no Brasil. Mas o Banda aqui no Nordeste tem uns caras fascinados por esse modo, né? É um modo muito bom. Já usei no meu som, né? No médio. Muito top, né? Um som bem encorpado. Eu não vou mentir. Eu acho um pouco complicado. É só as configurações, né? Se você... Claro que as pessoas mais técnicas, né? Elas sabem mexer direitinho. Mas eu barulhei um pouco na questão da regulagem só dos botões ali, né? É um pouco diferente dos outros, né? Mas a questão do som é impressionante. Como o bichão é forte, viu? Bem alimentado. É um modo que prega muita potência, né? Eu tenho uns amigos que não tiram o modo Banda por nada, né? Pode fazer o modo que for. Eles ficam com o modo Banda aí no seu sistema. É muito bonito também, né? Esses novos amplificadores da banda. Lindo demais. Mais impressionante. Tem uns que até tem processador dentro deles, né? Você regular aí no celular. Não tem tecnologia, né? A questão da tecnologia. As cores da banda, né? Sempre tem uma coisa a mais. Você pode perceber, né? Muito tempo atrás, os processadores já tinham a tecnologia lá do Bluetooth, né? Hoje aí estão começando outros processadores aí, né? E também nos módulos também já vêm com essa tecnologia aí. Muito top. Parabéns pela banda aí. Os produtos aí top. Muito top. Outro também, né? Que muita gente conhece. Muita gente que tem esse modo também. Fala muito bem. Nunca ouvi ninguém falar no modo desse modo. É o Power Rules, né? Um modo muito usado no automotivo. Não é pouco comercializado no comércio. Não sei por que. É um pouco difícil, né? Comprar eles. É por a potência, né? Claro que eles são bem mais caros, né? Mas você pode entrar em contato, né? Eu já vi muita gente perguntando onde a gente comprava, né? Até entrei um tempo. Falei com a empresa, né? Como é que comprar? Que é um pouco difícil comprar, né? Acho que é mais vendido para fora do Brasil. Eu acho que é isso, né? Mas a potência desses módulos é impressionante. Já vi módulos aí de 3.500 tocando 4 Vulcano, cara. É impressionante uma potência desse modo aí. Como eu disse, eles entregam muito mais. Se eles dizem ali que tem 3.000 ms, tem muito mais, né? Eu tenho vontade de comprar esses módulos, né? É um pouco, como eu disse. É só na questão da compra mesmo. Para você comprar aqui é um pouco difícil. Mas é top, viu? Acho que é um dos que mais entrega aí. É por ele ser mais caro. Com certeza tem peças melhores. E entrega muito mais, como eu sempre já falo, né? Módulos muito bonitos, né? Já vi amigos meus até fora do Brasil. Comprar esses módulos. Ficaram bestas com a potência do som. O jeito que ficou. A diferença do som. Muito top, viu? Dizem que não precisa de muita alimentação. É tudo bom. Uma coisa que eu digo para vocês. É tudo perfeito, né? Só na questão da compra tem um pouco de efeito. Você não encontra quase nem no mercado livre, né? Mas deve ser porque vende mais para fora do Brasil. Mais parabéns por uma empresa aí respeitada mesmo, papai. Aí você me diz. Rapaz, não vai falar mal de ninguém? Claro que não precisa falar mal de ninguém, meu amigo. Os módulos são bons, né? Esses que eu falei para vocês. Os 5, né? Tem outros módulos que é também que é conhecido. Bug, né? Big. Bug. Eu esqueci até o nome. Tem outras marcas aí conhecidas aí. Só que eu não conheço. Eu não vou mentir para vocês. Eu não conheço pessoalmente. Estou falando aqui do que eu já vi, né? Tocando e todos esses módulos que eu falei para vocês. Já vim tocando. Já tive. E gostei bastante. A gente tem que falar do que a gente sabe, né? Viu? Tamo junto. Deixa seu comentário aqui. Se você usa qualquer módulo desse aí. Eu sou o Raylan. Só agradeço mais você estar vendo esse vídeo. Espero ter ajudado, viu? Pode ter certeza que qualquer módulo que você comprar aí vai ser topar seu som. Raylan, o meu queimou. Eu usei uma marca dessa aqui. Queimou. Cara, isso aí é por sorte, né? Você pode comprar uma geladeira hoje e ela pode queimar amanhã ou passar dois anos, três anos, dez anos, né? Ou qualquer coisa. Uma televisão. Então, isso eu acho que é mais para sorte, né? É um sorteio. A gente pode comprar um celular, pode queimar hoje, pode tal. Mas, isso aí é tudo na vida, né? É só porque eu comprei um celular que o outro também vai queimar, né? Só dando um exemplo para vocês. A gente tem isso, né? Ah, porque isso aqui é ruim, porque queimou. Isso aí é mais um sorteio, né? Parece questão de sorte mesmo, né? Se você concorda ou não, deixe seu comentário. Eu sou o Raylan Son. E agradeço mais você estar vendo esse vídeo. Tamo junto. E deixa um comentário aí, pô. Deixa um comentário aí que ajuda demais o canal aqui. Tamo junto. Tchau.